Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Os trabalhadores têm até o fim deste mês para sacar o abono salarial do PIS-PASEP. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Quem tem direito a receber esse dinheiro? Boa tarde, Renata. Tem direito a receber esse dinheiro pessoas que trabalharam em 2014 pelo menos 30 dias e tinham como renda mensal até dois salários mínimos. Ainda faltam um pouco mais de 900 mil trabalhadores que estão nessa condição e não sacaram o abono salarial. Isso deve ser feito até o fim deste mês. O abono salarial tem um valor de R$ 880,00. E se isso não ocorrer, os recursos que restarem voltam para o caixa do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Paulo, o presidente em exercício Michel Temer está em São Paulo para uma reunião. Qual que é o tema desse encontro? Olha, Renata, são dois temas principais deste encontro que está sendo coordenado pelo presidente em exercício Michel Temer em São Paulo. A finalização do projeto de lei do orçamento do ano que vem, que precisa ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional até o fim deste mês. E matérias que podem ser votadas na Câmara e no Senado na semana que vem. Na Câmara, por exemplo, os quatro destaques que faltam ao texto base já aprovado do projeto de lei que renegocia a dívida dos Estados com a União. E no Senado, o primeiro turno da proposta de emenda constitucional que desvincula as receitas da União, a DRU, e que permite ao governo até, e que vai permitir ao governo até 2023 utilizar de forma livre até 30% das receitas do orçamento. É uma proposta de emenda constitucional e precisa ser votada em dois turnos no Senado. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações aí direto do Palácio do Planalto. Mais de 10 milhões de trabalhadores já recebem extrato do FGTS via SMS. Quer receber também? Confira o que fazer. O serviço de SMS do FGTS surgiu para facilitar a prestação de informações atualizadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para se cadastrar é muito simples. Basta fazer a adesão ao serviço que é de graça no site www.fgts.gov.br ou pelo 0800-726-0207, opção 3. Para ter acesso às informações é preciso o número de identificação social, o NIS, ou o número do PIS. Após o cadastro, o trabalhador irá receber uma mensagem no celular sempre que ocorrer qualquer movimentação no FGTS, seja depósito, saque ou rendimento. E com a economia de papel, a natureza agradece. Quase 60 mil trabalhadores mantiveram o emprego com redução de jornada e salário desde que foi lançado o programa de proteção ao emprego em julho do ano passado. Os postos foram mantidos em setores que passam por dificuldades devido à crise econômica. A Hilton é daqueles funcionários antigos. Já resistiu a várias crises na economia e agora vê com satisfação que mesmo apertando o cinto, a empresa não colocou ninguém para a rua. Hoje eu me levanto preocupado porque eu estou com o meu emprego garantido e os demais que estão aqui dentro com certeza estão com o seu emprego garantido. E a proteção ao emprego não fica só no chão de fábrica. Quem trabalha em setores administrativos e de tecnologia da informação também está dormindo mais aliviado. Todos os funcionários foram beneficiados. A gente sabe que uma segunda-feira menos pesa no bolso, mas é melhor uma segunda-feira menos e também um salário reduzido do que não ter um emprego. É que a firma aderiu em outubro do ano passado ao Programa de Proteção ao Emprego PPE, lançado em julho de 2015 como medida provisória e que virou lei em novembro. A experiência tem sido muito boa. Primeiro porque a gente sempre pautou pela tentativa de não causar um impacto social muito grande na comunidade onde a gente atua. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30% com redução proporcional do salário. Para isso, é preciso celebrar um acordo coletivo de trabalho específico com o sindicato dos trabalhadores. O programa já manteve quase 60 mil empregos, com pagamentos de 162 milhões e 300 mil reais em recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O comitê, que avalia as solicitações de adesão, aceitou 135 propostas de 107 empresas. Tem ainda 32 sob análise. São 11 setores já que foram contemplados com adesão ao PPE. Se destaca dentro desses setores o setor fabril, o metalúrgico e o automotivo. E nós temos também adesões no setor de serviços, de comércio, de transporte, no setor financeiro. Vamos falar agora de Olimpíadas. Quem veio assistir aos Jogos aprovou. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. De acordo com o estudo, quase 88% dos turistas estrangeiros querem retornar ao Brasil. Entre os brasileiros, mais de 94% pretendem voltar ao Rio de Janeiro. Copacabana, princesinha do mar. A praia mais famosa do Brasil é também ponto de encontro de pessoas de todos os cantos do planeta. E se tem algo que você encontra com facilidade nesses 4 quilômetros de calçadão, é turista. A parada para garantir uma foto nos arcos olímpicos é certa. Outros param mesmo na paisagem de tirar o fôlego da capital carioca. É o caso de Osmar, que aos 50 anos está conhecendo o rio pela primeira vez. Muito organizado, muito bonito mesmo. Um espetáculo muito lindo de se ver. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo mostrou que o rio passou no teste olímpico. De acordo com o levantamento, quase 88% dos turistas estrangeiros querem voltar ao Brasil. Entre os brasileiros, mais de 94% pretendem voltar ao Rio de Janeiro. Entre os atrativos mais bem avaliados pelos turistas, está a diversão noturna e a hospitalidade do Carioca. Um povo muito acessível, muito aberto e muito disponível, o que cria o paradoxo de, mesmo tendo uma dificuldade de idioma, compensar-se isso por um esforço de relacionamento cada vez mais raro, e aí agora eu falo com o Embratur, no âmbito do turismo. Segurança. Rio de Janeiro, ah, não vai ter Olimpíada. Na questão da segurança, vocês viram aqui a aprovação do nível de segurança pelo turista estrangeiro. 88,6%. 90% de aprovação. Em média, o turista brasileiro ficou 10 dias no Rio de Janeiro e gastou cerca de 340 reais por dia. Já o estrangeiro ficou quase 12 dias e gastou 103 dólares por dia. A maior parte dos turistas estrangeiros vieram dos Estados Unidos, seguidos da Argentina e da Inglaterra. A maioria do público interno veio do Sudeste, seguido do Nordeste, com 18,5%, e da região Sul, com 15,7%. Nas ruas, é fácil ver que os turistas brasileiros e estrangeiros estão aproveitando. E, bueno, felicitar os brasileiros por o que foram capazes de organizar. Estou bárbaro. É lindo, ainda mais a gente ver isso no nosso país. É um sonho, né? Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR.